Galera, essa aqui é pra relembrar os velhos tempos de Marília Mendonça Com muita gratidão e fiel pra vocês Só eu vou fazer vocês sofrerem pelo caldo as caldas, hein Isso não é uma disputa e eu não quero te provocar Desculpe, faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a parça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão e você agora vai ficar Se um traidor me faça esse favor Eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, não muda de jeito nenhum O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse valor Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela, gurizada Você não vai mudar Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar E eu, infiel Credo, que delícia!